O que acontece agora é que infelizmente os Estados Unidos está congelando o pessoal, centenas de pessoas já morreram, além de animais estão sendo encontrados congelados e um alerta assustador foi emitido. Os dados divulgados pelo portal Metrópolis está literalmente em uma cena apocalíptica, são assustadores, autoridades americanas estão muito preocupadas por causa das condições climáticas intensas que estão causando o pessoal, além de óbitos, muitos acidentes de trânsito, queda de árvores e também interrupção de voos. Ainda de acordo com as informações da CBS News no Metrópolis, milhares de pessoas foram afetadas pelas baixas temperaturas. Apenas no estado de Orang, mais de 45 mil estão sem energia e com diversos problemas pessoal em fornecimento de comida e também estão possibilitados de sair de suas casas. Também há problemas com falta de luz na Pensilvânia, Califórnia, Novo México e em Indiana. É interessante ressaltar que até o estado de Philadelphia já declarou uma situação de emergência. Quando você vê os vídeos, lembra muito aquele filme chamado O Dia Depois de Amanhã, onde uma situação parecida acontecia, onde uma onda de frio polar extenso atingiu os Estados Unidos e tudo ficava congelado. É bastante preocupante, a gente tem que esperar novas atualizações para tirar conclusões. Qual é a sua opinião sobre isso?